O Pai Eterno e Inefável Deus Impalível e Triador do Universo Das Truminanzas do Teu Reino Do Trono, do Teu Poder Do Alto, do Alto, dos Altos, das Temíveis Tudo Descobrem, tudo bem Abençoe os filhos Tão Saúde, Luz e Justiça Que Cura e Tua Glória Reproducindo o Pai Que O Casa de Montor Meio Dia Em Brasodia Pânico Vai começar mais uma cosqueira É o Pânico Puxa a escada e abra a torneira Vem fazer cocô Quem for menino, tem um sapato E vai sentando bem no chão Se for menina, fica pelada E desca no colchão Pânico Zinho Vai começar o Pânico Zão Tira a mãozinha, vamos a salienta Olá, olá e mais Programa Pânico no ar para todo o Brasil E o nosso Robert de hoje é Carolina Santiago Essa loirinha pitiuleca Tem 25 anos E é uma executiva de negócios É isso? Isso mesmo O que faz uma executiva de negócios? Eu trabalho numa empresa de publicidade E comercializo os espaços dos eventos Sério? Por exemplo, se eu quiser colocar meu nome lá Ervilíssimo Arroba Ervilíssimo Qual é o? Não, os eventos eles são direcionados Como assim? Tipo o que? Eu não posso colocar meu nome lá Eu ponho Marcos, Kiesa e Emílio Isso Se amam para sempre Isso A gente quer por assim Uma faixa Ó Eu já sei o que não vai fazer Vai, vai Emílio e Marcos Sins 1993 Fechado Que tal? Beleza Vamos botar Quanto custa? Eu racho Então depende A gente vai usar um imobiliário Você vai Não faz muito sentido O que você quer colocar lá Como não? Como é que não faz sentido? Não faz sentido? Para ele faz Para você faz Depende Depende do tamanho do stand Que você for pegar Você pode pegar Ah, mas é um stand? É, a gente fecha stand Ah, entendi Então já é uma coisa mais dirigida É Ó Se identificou com Silveirinha? Por que? Não Ela é bonita, né? Daniel Zuckman Já deu Já deu com Galã Carolina Daniel Nossa Robert de hoje Prazer, beleza? Beleza Essa é a minha voz Daniel Pocadeira de saga Tudo tranquilo? Pocadeira de saga Muito bem Seja bem-vinda Carolina Tá? Carolina Santiago Nossa Robert de hoje Palavras de otimismo Com o bebê gigante Palavras de otimismo Com o bebê gigante Esse é o famoso Dizer-se sonelar Fala, bebê Fala, rapaziada Essa é uma frase De John Kennedy Milhaça Ai, que chique Não posso lhe dar A fórmula do sucesso Mas a do fracasso A querer agradar A todo mundo É isso aí, Bob Mas não sei se foi John Kennedy Que falou isso Tá escrito aqui É que os caras inventam, né? Será? É, ele dá uma inventada A Bob Marley Tem um monte de frases Tem Todas as frases Do mundo São dele Essa é do Kennedy Não sei se essa aí Também não sei Mas é o que tá escrito aqui Muito bem Boletar Nossa Muito bem Combe, confira Combe Nem você Combe Grafim Pionho No dia Assadora Bruninho Cláudio Dá-lhe-me Beleza? Tudo bem, Bob? Hoje Pedala Robinho hoje Pedala, Robinho Robinson de Sousa Robinho, amigo Não mais você, amigo Ah, Robinho Vai pra cima, Robinho Sabe tudo Vai pra cima, Robinho Tem mulheres que acham ele lindo Mania de fazer esse couveu no cabelo Você acham ele lindo? Tá bem, amigo Alguém tem uma piadinha? A Joyce A Joyce Ô, Joyce A Joyce A nossa campeã de voo A girafa Fala, Joyce Está bonitinha Obrigada Você ia falar bonita Mandou um tio É, mandou um tio O que eu ia falar? Você é adivinha Você é adivinha Agora tá se metendo na minha vida É a mãe tina Falou a mãe tina Só uma porrada aqui Tudo bem? Tudo Tem piadinha? Eu tenho Qual é? Tinha um gay Assobiando na janela Não, não tinha piadas homofóbicas Piadas homofóbicas Nós somos contra a homofobia Exatamente Outra piada Outra piada? É, sem ser homofóbico É, piada homofóbica dá problema Os caras enchem o saco Aí vão ficar falando da gente Eu não quero encher o saco Na minha vida, entendeu? Nem de gay, nem de judeu Nem de gordo Nem de gordo Gordo não dá Também não Nem de grande Tá bom, tá bom Nem de... Sovaco marrom Sovaco marrom pode Pode, ainda não tem Mas e essa maioria? Sovaco marrom não tem associação Mas é, eu vou rolar Eu vou rolar essa onda A ong do Sovaco marrom Muita piada do Sovaco marrom Só vai ter você e sua tia Vai lá Vai, Joyce Tá dormindo? Porra, fala, Joyce Conta piada Um tênis afundado na areia do deserto Titanite 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 Eu vou fazer uma pergunta pra você Qual é a diferença entre a lagoa e a padaria? É que a lagoa, o gassabinho e a padaria É o contrário Olha Olha Ela sabe de todas Ela sabe de todas A padaria Ela faz o que ali no jogador? Ela mata todas Na lagoa, a sapinho E na padaria, a sapão Ela mata impressionante Piada podre Não é piada podre não É piada boa Só que a zoe que fragou Ninguém ia adivinhar isso aqui O Joyce, o que é um ponto preto de espada e máscara? Vai lá, malandrona É um bizorro É um bizorro Não É um bizorro Que alguma coisa de bizorro É um bizorro, né, trouxa É isso Pega nós Vai ter um quadro no rosto Pega nós Chama Pega no meu O que que é um pontinho vermelho na televisão? Red Globo Red Globo Ah, já contei essa aqui há 10 anos atrás Aí você fala Pega no meu quando você acerta Vai outra Um ponto azul no céu É um uro blue Boa Uro blue Agora eu tenho uma que você não sabe Ai, meu Deus O que que são vários pontos coloridos no meio do gramado? Ah, te peguei Te peguei Pegou Te peguei São Flower Rangers Nossa Nossa, forçado Flower Forçado Forçado Pegou, pegou Forçado Pegou Forçado Forçado Mas ninguém adivinha Adivinha, então Forçado Flower Rangers Hora que não adivinha é forçado Vários pontos coloridos no meio do... Se adivinha é a boa zona Se adivinha é a boa zona Se adivinha é Footdex Não, mas Flower Rangers A trolinha do inferno O que que é um ponto vermelho na Argentina? Ponto vermelho na Argentina É, você vai inventar nós É argentino O que que é? Morango Tango Bom, tchau Não sei Bom, tchau É verdade Bom, tchau Já vai embora Nossa, que feliz As mulheres da lentilha Já fazeram o que chegue Elas são tão belas Já com as suas panelas Os ouvintes é malas Já fazeram a vendar Já está na hora Já vai começar Não chegou ainda? Robinho, tá aí Não chegou, né? Tá Llegou no treino Não chegou, não Depois chega aqui Eu não vou 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 Agora Agora Oh, tchau I got to see And it Oh, tchau I got to see Oh, tchau Baby in the jam Oh, the way I look I'm guilty Esse também tem Arruelinha O Completamente O seguinte O Robinho O Robinho está atrasado A última vez que ele vem Ele vem no último broco Exatamente Mas Nós temos aqui hoje quem? Quem? Joyce Joyce Mas aí Joyce Temos aqui Joyce E Joyce é uma atleta também Sou uma Joyce é uma atleta Que liga aqui pra gente E também Qual a diferença dela e do Robinho? Ela sabe piadas O Robinho é famoso O Robinho é gostosão O Robinho é da seleção O Robinho é badalado Sim E você não é Não Você é uma atleta Sim Que você joga na seleção paulista Você joga no Barueri Ah, você joga no Barueri Isso Por isso que o Robinho é Não força também Na seleção paulista Eu sei Eu pensei que ela fosse melhor Você não está começando Não Obrigado Não, eu sei Mas não fala assim no microfone Fica um palmo do microfone Ó, o pastor vem com notícias aqui Boas ou ruins? Já está na rua Está subindo Já está subindo? Ele vem até Glória a Deus Ele vem de ônibus? Ele vem de ônibus Por que a estrada está lá Ah, entendi Ele passou na FENAC Para fazer um pips Hein, Joyce Por que você acha Que o Robinho é tão badalado E você não é? Porque eu ainda estou correndo Atrás dos meus sonhos E ele já correu atrás Ele já fez tudo Qual é o seu sonho? Se tornar jogadora de vôlei Você já é Essa não é famosa Não, da seleção brasileira Você quer ser igual a A Ana Moza A Ana Moza Não Não, você quer ser igual a quem? A Hortência Não, essa é do Basquiat Hortência Irmão, pede pra sair Faz igual o filme Pede pra sair É, por favor Do Hortência Por que você fala essas coisas? Por favor Oh, meu filho Oh, minha senhora Faça uma pergunta Faça uma pergunta legal Pra uma estreante Faça uma pergunta legal Pra uma pessoa É, é Eu quero saber, Joyce É Você falou que você quer ser uma jogadora de vôlei Né? Da Do time do Brasil, né? Da seleção Da seleção brasileira de vôlei E eu quero saber Assim, o que você pretende fazer pra alcançar? Porque não basta só você Tem muita gente que joga Que é bom Que é bom, né? E não conseguiu chegar até lá Qual o seu diferencial pra chegar até a seleção brasileira de vôlei? O buço Acreditar Não faz piadinha, não Faz piadinha Não atrasse Acreditar, tem que treinar muito Treinar muito, 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 muito Qual é a classificação do Barueri? A gente tá em primeiro A gente não perde faz dois anos Nossa senhora Olha a gente Parabéns Arena Maroró Sério que você Sério Mas o seu time é o que? É um infantil? Não É um bebezão? Não, é um mirim Juvenil Nada Não, não O bebezão é iniciante O senhor é um acima Mirim, depois tem infanto Você no mirim Deve parecer o tropeço Da família Eu tô do tamanho A gente tem uma menina maior que eu É mirim, infanto, juvenil É isso? Então vocês são campeãs Sim Campeãs paulistas? Campeãs paulistas? Exatamente Quem é o outro time? Bom Tem o São Caetano O Bradesco Tem o São José E Rexona E o Rexona O Rexona é na época do Bernardo Osasco Era o Bernardo, o Montanaro Mas tem um time de Osasco lá que é bacana Que joga o menino Eu saí de lá Saiu do Osasco Ele se dá uma bolsa Que era ali naquele continental Parque continental ali É do Parque do São Especial Você ganha uma bolsa? Bolsa atleta? Não, eu ganho a bolsa só pra ir pra lá mesmo E a merenda É, só isso E o uniforme, suado E o lanche Ah, mas não tem que pagar É mirim, pô É Não tem que pagar pra mirim Pô, mas tem que incentivar o esporte, né? E a base, vale lanche e ganha, né? Mirabel Então há dois anos você não sabe o que é uma derrota Não Pô, que bom esse time, hein? Mas você que é boa ou o time em um todo? Quando foi a última vez que vocês perderam? Todo Pra quem que vocês perderam? Foi no primeiro campeonato Frebraica O Barueriteiro Que a gente ainda era iniciante E ainda? A gente ainda era iniciante E a gente era inexperiente E acabou perdendo Mas depois a gente já melhorou bastante e começou a ganhar Ed Aranha, você quer aproveitar e já fazer a sua? Aí sim, hein? Vamos aproveitar que o Robinho não chegou ainda? É de piranha Já aproveitamos e fazemos Já pra bilhantar Tem entrevista com uma jogadora mirim Não tem muito Emílio, e é o seguinte O pessoal do Twitter do Pânico Aí eu vou encaminhar o clipe de Ed Aranha Sensacional Já foi encaminhado Já foi encaminhado? Já é muito semana passada Eu vou reencaminhar Ah, sim Pra quem não viu Vai ter oportunidade de ver Eu vou encaminhar novamente Posso? Genial Muito obrigado Vê, Emílio Não, você pode encaminhar Mas eu já vi esse clipe Amanda já Já colocou Posso recolocar novamente? Pode Recolocar novamente Muito bem Recolocar novamente Tudo bem, Ed A poesia de hoje é o quê? Eu fiquei de ler Atenção, gente É o momento Onde o nosso querido Ed Aranha Vem sempre com a sua poesia Qual é a poesia de hoje? A poesia que Amanda que eu queria que eu lesse Sobre A vida paulista Que eu deixei de ler Só que eu não li A vida paulista ele leu Não li, não Claro que você leu Não leu, não leu? Não leu Leu Leu? Leu Leu O Bar da Dirce No mesmo dia Você fez da paulista e do Bar da Dirce E da Jovem Pan Não li ainda Da Jovem Pan, não Depois eu vou ler Aí é nova Depois ou agora? Agora da Rádio Jovem Pan Vamos lá Ah, então posso ler agora Pode ler, pode ler Poesia do dia dos namorados Atrasada É de aranha Ou poeta Que bonito, gente Vai O dia dos namorados O amor é feito para amar um ao outro Quando o homem se apaixona por uma mulher É porque é apaixonado Ah Gênia O importante Gênia Gênia Sensibilidade Acabou, gente Vai Vocês estão atrapalhando Para, gente Vocês se metem em tudo Deixa o cara Continua, Andy É um poeta, pô Vai lá Dia dos namorados O amor é feito para amar Quando o homem se apaixona por uma mulher É porque é apaixonado O amor é feito para amar Respeitar Carinhar Um ao outro O importante é ser feliz Por isso Feliz dia dos namorados É isso aí, é de aranha A minha opinião Essa é falando das mais bonitas Que ele fez Eu quero te carinhar Mais fofuda Uma pessoa apaixonada por outro Ele é apaixonado Como é que é? Eu gostei do O começo é bonito, é verdade É isso? Vai Um homem Quando um homem é apaixonado por uma mulher É porque é apaixonado É isso aí Quando um homem é apaixonado por alguém É porque ele é apaixonado É porque ele é apaixonado Lógico Mas é isso mesmo Ah, isso que romântico Depois é carinhar Quem ama de verdade Carinha É do jeito que carinha Sabia mais Apoiar, ajudar Uma próxima É isso aí Ah, carinhada Essa é a onda mais bonita Parabéns É de aranha Parabéns Essa tocou profundo Ô poeta Eu arranquei um queijo E um belo Tudo bem Eu vou fazer um break aqui É melhor Tá chegando Pra já A gente tem um rabinha Tem de pergunta aqui Tá subindo Eu arranquei Eu vou tocar uma música Daqui a pouco a gente volta Com o Robinho Já chegou Tira Tira Muito bem queridos Hoje uma presença ilustre Esse cabelo é bonito Esse cabelo é bonito Bonito Você é com o Elisa Que eu que gostava de raspar Ô Robinho Ô Robinho Quem copiou quem? O Neymar copiou você? O do Neymar é moicano O meu é um estilo mais Ele é babosa do Robinho Babosa? O cabelo é bonito O cabelo é estilodo 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 Falei pela moral Só ela que não me deu moral Deixa eu falar uma coisa pra você Robinho Diz que lá na Europa principalmente O jogador se produz Pra entrar em campo O cara entra bonito Como se fosse numa balada É mesmo esse negócio? É Tem jogador europeu Que mete perfume pra jogar Sério Eu ouvi dizer essa história Passa gel Pra sair bonito Tipo bag Na foto Os mais marqueteiros assim Eu não gosto dessa parada O Cristiano Ronaldo faz sobrancelho Talquinho na sacola Você passa perfume pra entrar no campo? Não Emburrifar um pouquinho Só pra ir pra balada Talco na sacola é bom né? É bom que dá uma refrescada Ele convida o granada Pensa Pensa Tem o talco mentolado também que dá o gato Você passa um granada na sacola? É bom Sem correr mais Se você tiver com a brilha zoada O talco já dá uma Dá uma gelada Viu Robinho Ô Robinho Mas esse negócio é sério mesmo Então lá o futebol lá É muito mais É muito mais Como é que eu vou falar? Marque Superstar Super Popstar Popstar É tem alguns jogadores que fazem isso Passa gel Se perfumam pra jogar Gosta de estar sempre bonito Nunca Sai pra treinar com o cabelo desarrumado E tal assim Eles se ligam muito nisso Brasileiro Muito poucos né Os caras só querem jogar bola Que tem os fotógrafos Aqueles paparazzi Aqueles malucos lá Que ficam tirando foto Então o cara fala Pô não posso É aquele piquê lá Eu não posso marcar Não posso dar mole Ele é lindo? É Quem é o piquê? É lindo O piquê O piquê é namorado da Shakira Doutor bonitão Pá Eles gostam dessa parada Brasileiro não liga muito pra isso não Porque sabe que fazendo Cada gol que faz Fica mais bonito Exatamente É outra É outra nomenclatura É outra mentalidade É igual o Tony falou Cada vez que ele sobe no pódio Ele fica mais bonito Exatamente Você é lindo Maravilhoso Você é uma coisa Obrigado Christian Obrigado Ô Robinho E onde você gosta mais de jogar? Você gosta mais de jogar aqui Ou lá é só pra ganhar grana Ou é bom morar lá Em Milão A vida europeia é bacana Olha eu gosto de jogar bola Né velho Independente do lugar Claro que são adaptações né Mas aqui no Brasil Nosso país Tá o pé da família Amigo Maloqueiro Costumes Nossos costumes Então a gente já fica mais adaptado Mas eu tô gostando muito De morar em Milão De jogar no Milão O Milão é um time excelente Eu tô muito bem Muito feliz Ao contrário Mas tua grana seria pra qualquer time Robinho Tipo assim Que mesmo os negros Vão pra Ucrânia Vão pra Aráguia Hoje não Porque graças a Deus Eu consegui aliar as duas coisas né Ganhar bem E jogar no time bom Mas talvez no futuro Se eu estivesse precisando Eu iria sempre Mas você teve problema lá Na Inglaterra de morar É Você não se adaptou nem a pau No Manchester Muito difícil Frio, chuva Ainda mais com o filho pequeno né Chapinha não dava certo Deixa ele concluir Eu imaginei essa chapinha Aqui na chuva E me derrubava Mas é muito difícil Você tava triste lá Você jogava triste Tava, tava, tava Tava triste Depressivo Exatamente Não depressivo assim né Mas tava triste Mas tava triste Os costumes totalmente diferentes Imagina uma cidade que Faz muito frio Neva Chuva Você não conhece muito O idioma Você não domina É difícil E por que você trocou E Manchester Isso é uma porcaria né Porque o Madrid Tava ruim no Real Madrid Não queria mais ficar lá E eu achava que Eu achava que Um monte de gente Foi pra um time pior Foi pra um negócio pior Fez a gada Financeiramente não Mas de time assim Eu fui pro time pior Muito pior do que o Real Madrid O Real Madrid Jogava Champions League Melhor do que o Manchester City Mas na época eu queria sair Então qualquer time que me apareceu Mas por que você Lá é muito difícil Muita vaidade no Real Madrid Na minha época era mais Agora tá mais tranquilo Na minha época era muito complicado né Os galácticos Eles tinham ciúmes Os jogadores brasileiros Incrível E era muito difícil Mas você mandou bem lá É consegui jogar bem Só que eu saí de uma maneira ruim né Saí xingando todo mundo Apelei com todo mundo Mandei todo mundo pra aquele lugar Barraqueiro Barraqueiro É então aí Por isso que foi complicado Mas fui campeão também no Real Madrid Ganhei dois títulos Minha saída não foi tão boa Mas tenho lembranças boas de lá Sério que você brigou Robinho? Briguei com todo mundo velho Maloqueiro não tem jeito Os caras começaram a encher o saco Diretoria não deu moral Nego não dá bola pro cara bicho O cara não passa a bola Os outros caras são melhores que você? Que o Robinho? Não era nem isso Talvez se fosse isso Eu até aceitaria ficar no banco assim Se você ficar no banco Com o cara que é melhor do que você Você tem que botar lá pra sua posição O problema é que a diretoria Não apostou no meu futebol Pensou em contratar outro jogador E depois viu que não ia contratar mais Aí quis me dar moral Falei agora vocês me querem Agora também eu que não quero Arrogante Aí você foi lá pra Aí você foi lá pra Pra Manchester Pra Inglaterra Pra Inglaterra Foi bom também O clube é um clube bom Me tratou super bem Só que pra se adaptar Difícil Pô os caras jogam Parece que um pedaço de foice lá Mas O Robinho Futebol feio né cara Os caras jogam Os caras inventaram futebol rapaz Mas vai ver Você assiste lá A Premier League lá Os caras inventaram futebol Os caras Só dá bicuda Só os inventores Ele falou que tá brigando com o pessoal Brigou com o pessoal do Real Madrid E eu acompanho a sua fase Do Santos Que todo mundo aliás Foi a fase mais fantástica do Robinho Na época que você pedalava pra caramba E você saiu Nessa época Você era o cara do Brasil Você era tipo Neymar Tipo eu E agora Tipo eu Eu jogo muito futebol Tá boa Só quando você saiu O Neymar joga bem Porque ele joga aqui Não O campeonato paulista Quero ver o que foi pra Europa Aí vai ser o teste Aí que eu quero ver amigo Naquele momento O Galvão falando que você é demais Todo mundo falando que você era um tesão Subiu na tua cabeça Um pouquinho Falou Pô eu sou Sou muito bom Não dá pra me aguentar Você acha que aquilo te confundiu Não dá pra me aguentar Sabe por que não subiu Porque eu já Desde pequeno Já passei as duas fases da minha vida Fase boa e fase ruim Então no começo são só flores Promessa Jogador Depois quando começam a vir as críticas A cobrança Você começa a ficar um tempo Sem fazer gol Então Nunca subiu pela minha cabeça Chorar não Mas fico chateado Quando recebo críticas Mas aceito Essa é a minha profissão Não tenho E quando surge um Neymar Um cara muito Sei lá Ele tem chance De ser muito gigante Assim daqui a um tempo O melhor do universo Você meio sente inveja Assim Fala Nossa Meu Deus Tomara que ele quebra a perna Porque eu vou continuar Sendo maior que ele Não Pelo contrário Futebol não existe maior do que ninguém Eu acho que cada um Quando o Gans quebrou a perna Você ficou feliz? Você comemorou Você perdeu O moleque é meu parceiro É um companheiro de balada Faz uma pergunta para o Vê O Neymar é um grande jogador Eu fico muito feliz Porque ele saiu da mesma escola que eu A gente cresceu juntos Os mesmos treinadores E é um motivo de orgulho para nós Isso significa que o futebol brasileiro Continua sendo O que mais revela jogador E o melhor futebol do mundo O Neymar O Ganso Quanto mais jogadores bons surgirem É melhor para nós Melhor para a nossa seleção Mas tem os Fred O Fred está ruim Putzala que sério Agora falando sério Robinho Por que acontece isso com o jogador Porque o Fred Ele jogava muito Jogava muito É fase, momento Mas o que dá Esse cara esquece Falta de confiança Seleção brasileira é fácil Seleção brasileira é difícil Você está acostumado no seu clube Eu vou te falar de um jogador Que é espetacular Mas na seleção não joga bem O Messi É verdade Não joga nada Na seleção não joga bem Então é complicado É treino É adaptação Mas acho que o cara chega na seleção Ele treina O que é O cara sente peso É a explicação Não sei te dar a explicação Porque a gente se prepara igual A gente treina igual Para jogar E o nosso objetivo É jogar bem em todos os jogos E as vezes acontece De o cara jogar bem no clube E não jogar bem na seleção Ou o cara joga bem na seleção E não joga bem no clube Então as vezes acontece isso Questão de entrosamento A adaptação Agora E o Ganso Você vai levar o Ganso Lá para o Milo ou não? Tomara que ele vá para o Milo O Ganso joga muito Parceiro E vai agora Depois da Libertadores Tomara Que ele ganha Libertadores para nós Pá Primeiro Depois a gente vaza Aí leva o moleque para o Milo O moleque vai se divertir em Milão Baladas O cara já está na gatilha O cara só pensa em baladas Só fala baladas O Ganso já está no gatilho Para ir para o Milo O Ganso vai embora Ele é para o Corinthians Ele é para o Corinthians Não, não é para o Corinthians Não é para o Milo Deixa eu falar sério Deixa eu falar sério Ô Robinho O cara ele faz o que? Por exemplo Ele dá mais valor para o clube dele Ou para a seleção? No mundo inteiro assim Por o Messi Que nem você falou O Messi Eu respeito muito o clube Me pague e tal Mas eu dou muito valor Para a seleção brasileira Seleção é tudo Mas seleção porque nós gostamos Porque você é brasileiro E você sabe da Da importância que é O valor Mas por exemplo Os caras lá Eles dão mais Porque o clube Os jogadores europeus São diferentes E os clubes também Eles não gostam Que a gente venha para a seleção Até porque O momento que a gente está Na seleção É o momento de feras Então eles querem que a gente Se recupere legal Para chegar no clube Arrebentar Porque quem paga Nosso salário todo mês É o clube Não é a seleção brasileira Então eles não gostam disso Por exemplo Agora a gente tem a Copa América Os outros jogadores Que não vão para a Copa América Estão de férias Então ele já ficou meio que Então uma Copa América É um lixo né Como assim? Uma Copa América É um lixo Mas dá para ganhar da gente Não, não O que eu falo é assim Não, eu sei Eu sei Mas é um campeonatinho Expressivo Não é um campeonato O cara ir lá É um campeonato Deve ser chato Sei lá Jogar aqueles campos ruins É tipo a Copa do Brasil É Rosário Porque se você pega A Champions League Porra Aquilo lá é meio Copa do Mundo Aquela final lá Que os caras fazem É meio Copa do Mundo Depois da Copa do Mundo A Champions League É a competição mais importante Que tem Mas assim Se tratando de seleção brasileira Não existe nada Que não seja importante Copa América É muito importante Eu joguei uma Copa América Em 2007 Foi artilheiro Você jogou sozinho né Você foi sozinho Foi mesmo Ninguém foi O Kaká não foi A turma regou é Lembra? Foi lá onde? Puta Foi num lugar Na Venezuela 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 Foi na Venezuela Venezuela Deus que me livre No Caribe é passaporte Querido Lembra que tinha A restrição da imprensa E tal O Chaves Deixou os caras só Do hotel O Robinho foi sozinho Jogou sozinho Verdade Ele foi sozinho Tinha quem Quem jogou aquela Copa América Não lembra Vagner Love Eu se eu fosse o Robinho Eu não iria na Copa América Falei que nem o Galvão Sabe como o Galvão fala? Galvão Bueno Não Jogo ruim eu não narro Chama o Kleber Eu não narro Chama o Kleber Machado Jogo ruim eu não narro O Seleção e Fala Vai botar o cara pra jogar jogo ruim Não mas é mais legal Eu não vou pra Copa É legal E detalhe Emílio Não teremos Eliminatória pro Brasil Na Copa Exatamente Isso é ruim Isso é ruim Por isso que a Copa América É mais importante ainda É lógico Até a Copa Agora de 2014 Não tem Nenhuma competição Oficial pro Brasil Pegar Tem a Copa das Confederações Beleza Também No Brasil Então a Copa América E a Copa das Confederações As duas competições Que antecedem a Copa do Mundo Então uma Copa Carioca É rabo É rabo É rabo É rabo Copa Copa É rabo Copa Não tem lógica Tem lógica Brasil e Holanda lá Primeiro tempo Esclachou Quem vai ser o time Vai ser esse time Que tá aí Certo Pode entrar o Ganso Lá Vai lá Os velhos vão jogar Lá o Lúcio Esses velhos Vai Falta três anos Mas o Lúcio é bom O Lúcio é bom O Lúcio vai estar com 72 anos Não sei se sou cruel Vocês estão de brincadeira Não O Lúcio vai jogar Ai que bom Ele vai jogar Ele joga bem aquele cara Ele é bom Ele é bravo Agora meu rival Joga na Inter de Milão Eu jogo no Milão Então a gente se enfrenta No Clássico E depois e aí E lá no Milão E o Pato pegou O Pato pegou A Berlusconi A Berlusconi O Pato tá tranquilo Tá feio Garantiu Com a filha do homem Já falei pra ele dar uma renovada Você já foi na casa dele? Do Pato? Não Do Berlusconi Não Não tô fora Baladinha forte Você quer dizer que eu ia na casa dele? Não Porque ele curte uma festa Você também Ah que isso Você também Eu casei e pendurei a chuteira Tá bom Tô cegado Eu vou falar um negócio pra você agora Eu vou falar um negócio sério pra vocês agora Ô Robinho Você não acha que esse negócio é uma sacanagem que fazem com vocês? É Eu acho uma baita de uma sacanagem A gente nem vai pra balada Eu vou falar um negócio pra vocês Normalmente inventa muito Eu vou falar um negócio pra você O jogador de futebol ou bola É o primeiro É o primeiro a não ir pra balada Não Porque ele é um atleta Sim E ele sabe que ele tá bem preparado Sim E a única coisa Se você tem o seu filho Se colocar ele pra fazer esporte Que nem a nossa jogadora de vôlei aqui Pergunta se ela vai falar Ela não vai Não bebe, não fuma Ela tem que estar fisicamente É verdade É verdade E aí os caras vão lá numa folga Que vai lá numa balada O cara já fica Vira baladeiro, né? Já fica com essa história É a questão é a seguinte O Brasil é o país do futebol Então tudo que os jogadores de futebol fazem Tem uma repercussão muito grande Falando sério Acho que Lógico que os jogadores não são santos Sai, vai pra balada Se divete no dia de folga Acho que Quando o cara tá no tempo livre Ele tem que fazer o que ele quiser Desde que ele cumpra com as obrigações dele É verdade Agora Eu já cansei de ver Cantor de pagode saindo Artista da Globo saindo Ator Então Ninguém fala Quando o jogador de futebol sai A repercussão é muito grande Ah, porque jogador Todo mundo sai Por quem que não sai? Não, esses caras não precisam ter o preparo Que você precisa ter O físico O cantor O ator O nego pode Não, mas Todo mundo sai Agora jogador Se o cara se estragar, meu amigo Exatamente Então Todo ser humano sai Gosta de sair Agora quando o jogador de futebol sai Já é motivo de Tá na internet Exatamente Vira a mancete Tudo 20 anos, né, velho Exatamente Você viu as fotos dos jogadores da Holanda E coxanas brasileiras Muito chiques Vive, você vive pra isso Bem, bem Coxão Que elas fecharam Muito bem Temos perguntas aí Internet, boletar Tá brincando O negócio tá bombando De um tanto hoje Não tá dando pra O Robinho Não tá dando pra separar os negócios aqui Ô Robinho Como é que vai ser o negócio agora? Você vai Quando que é a Copa América? Estreia dia 1º de julho E o jogo do Brasil é dia 3 A apresentação Nossa é dia Pra treinar Pra começar a treinar É dia 20 Mas e lá E lá no Milan Você joga lá Acabou, né, o campeonato lá A gente foi campeão italiano Acabou Depois da Copa América Já tem que voltar Se não me engano Deve ter mais uns 3, 4 dias aí livre Depois já tem que voltar pra Milão Então, mas agora você tá de férias Agora férias Férias não, né Não é férias Porque tem a Copa América Então não pode Não, tudo bem Relaxar Mas o Cacá vai ficar de 2 meses de férias? É Como ele não foi convocado Pra Copa América dessa vez Ele vai ficar bastante 2 meses Delícia 50 dias 50 dias Só não furou Que gostoso É um belo 50 dias de férias É porque no final do ano É porque é diferente o calendário, né? É do meio do ano Lá você joga Natal Lá você joga Natal Não, mas tem umas italianinhas bonitas Ele tá dizendo que é pelado jogar futebol com os amigos E aquelas italianas lá Aquelas peitudinhas lá Apresentadoras de... Eu tô fora Não, as apresentadoras de esporte De esporte De esporte Não, elas são bonitas Tem a bunda murcha e tal Tem a bunda Tem peito e nariz, né? Só tem peito e nariz Quem gosta de peito é bezerro, pô Aí começou casado Só não é negavé, meu Não, mas lá tem umas apresentadoras bonitinhas lá De esporte Não tem Milton Neves Esses caras caídas Não tem lá Milton Neves é o maior cabeção de pão de queijo É De bonita Não, tem que ter as gatinhas E o rosto, elas são muito bonitas Os caras também Os homens são paquitão Presencinha também Paquitão É, paquito A mulherada gosta, né? Alemão Muito maquiada Gostei Twitter aqui Manda sua pergunta O Dani Cajás Pergunta o seguinte aqui Robinho, onde foi a melhor parte da sua vida? No Real ou no Milan? E o melhor futebol? O melhor futebol acho que foi até no Santos E como jogador, acho que foi no Milan Foi melhor No Milan, primeiro ano assim já Fiz bastante gols Fui campeão também Primeiro ano que cheguei Acho que no Milan Você achou que esses Santos aí Você, o Neymar, o Algancio Foi melhor que o Achei Do Diego Vocês ganhavam de 12 a 0 Foi mais emocionante de 2002 Porque fazia muito tempo Que a gente não era campeão Mas falando de time Assim, qualidade De 2010 era melhor Você acha que Assim, você joga melhor No time brasileiro? Nossa Desânimo Agora no Agora no Eu já consegui jogar bem Mas até essa última temporada Minha no Milan Acho que a minha melhor temporada Já se deu aqui no Brasil E daí você se cobra Pô, por que que eu não viro Fora no Brasil? Mas você fica Antes de dormir Você pensa Meu Deus, preciso ser bom Preciso ser bom O que tá acontecendo? Tô treinando bem Tô me dedicando Será que eu desaprendi? Adaptação O que é Você fica Eu me cobro muito Quero jogar bem sempre Mas aí as pessoas chegam em você E te noiam E falam Nossa, mas você Você era muito melhor Há um tempo atrás Não, não, não Eles sentiam Vamos lá Você joga muito Até porque é igual andar de bicicleta Ninguém aprende Só se cuidar que você joga bem Então a cobrança é você com você mesmo Exatamente Ou seja, se tem gol, tem shopping Se não tem gol, não tem shopping, né? Pô, lá em Milão você ia gostar, Cristian Pessoal Semana da moda Queima a bacana Semana da moda Pô, coisa de... Pô, cachecol aí vale uma grana, hein? Cachecol Só que... É a Armani 200 Esse cachecol Você compra um Jack Motta Só o cachecol dele É nada, pô Isso aqui é a feirinha Que tava aqui no meu pescoço Tem o Instant Center Não sei Lá no Instant É lá na lojinha É 12 reais Na lojinha Ô, perguntas Twitter Posso fazer uma? Pois não Você jogou com o Ronaldo, né? Nesse último jogo Você pode explicar o tamanho dele? Popota Não fala mal do Ronaldo Não, não Ronaldo não tem o que falar É o maior jogador que ele Ele tá só um pouquinho fofinho Mas joga muito Já jogou muito Agora tem que relaxar, né? Se cuidou a vida inteira Imagina o cara desde os 16 anos treinando Agora tem que relaxar Mas ele é obesidade mórbida, né? Então não Tá louca Do Hipopota, por causa Não fala assim de um cara Que deu muita alegria Deu Copa, né? Só porque ele virou um paletone Fala assim do Ronaldo Só o maior tireiro da história É o maior tireiro de todas as Copas do mundo É o cara, velho Mas falando nisso, Robinho Qual que é a maior dificuldade Que todo mundo fala A gente tava brincando Jogador de futebol vai pra balada Qual que é a maior dificuldade que você tem? Que é ficar lá na concentração Como que é o seu treino, na verdade? Meu treinamento? É Não, a maior dificuldade Não é o treinamento Treinamento a gente gosta Eu até gosto de me dedicar Acho que a maior dificuldade É fora de campo, né? Jogador de futebol Ele fica muito exposto Por exemplo Se eu vou cumprimentar uma mulher bonita No outro dia já estão falando Que eu tô pegando Que eu tô beijando E que eu tô saindo Então a maior dificuldade é essa Você Não, no dia seguinte Ela tá grávida de seis meses já, né? Já mais que foi igual o Neymar E foi febrou E a mulher do jogador Ela fica assim Vocês estão lá jogando treinamento Nós estão entre elas Vai ter um churrasco aqui Da mulher do jogador italiano O que a mulherada faz Enquanto vocês estão treinando? A minha esposa Ela cuida dos meus filhos Cuida da casa e tal E ela não é muito de ficar Ela não gosta de aparecer muito As vezes o pessoal pede Não, eu quero ver tua mulher Vai ter um chá das mulheres de jogador? Tem, tem Algumas, mas tem outras mulheres Que não são tão negavé assim, né? Então tem as mais negavé mesmo Que são as guerreiras Que se juntam As vezes pra ver o jogo e tal Pra fazer alguma coisa E tem umas que já gostam de ir pro outro lado Robinho, deixa eu fazer uma pergunta Que você é um craque Todo mundo sabe, né? Como é que você faz pra driblar as fofocas? Já que você é cagado Não, eu procuro Desculpa, Robinho Tem a cota Tem que ter uma cota Tem a cota Eu faço parte da cota Nós já passamos da cota Você é da área da fofoca, né? Tem uma área da fofoca Do entretenimento, não fala assim Fofoca que fica um pouco Exatamente Então, padre de braço daí Eu procuro ser bem claro com a minha mulher Falo pra ela onde eu tô Onde eu deixo de ir Ela sabe os lugares que eu tô E sou muito bem resolvido Eu não tenho problema com ninguém Falo com todo mundo, assim Eu nunca, assim Eu sempre procurei ser jogador Eu não deixei a minha carreira Entrar pro lado mais jogador-pegador Então, porque no começo da tua carreira Tu já Eles já vão jogando você pra esse lado Que é o lado que dá ibope Tá pegando fulana da Globo Eu nunca deixei fazer isso Eu acho que Eu sou casado Eu amo minha esposa E o relacionamento Quanto menos você expõe Mais ele vai pra frente Não gosta de ficar Os negócios de declaração E tal Quando Depois você para Então Pato se separou de Stephanie Britt Você falou Ai, não paga essa pensão Que é muito dinheiro Ah, falei pra ele Falei, pô, vai dar esse mole aí, pô Tu que joga bola Tu que dá caneta Tem que ficar dando esse dinheiro todo aí, pô Não Tem razão, brother Cada um, cada um Cada um, cada um Ele tem razão, brother Infelizmente as mulheres Sempre tem vantagem Com relações Eu vou falando Você tem que dar uma pátia É que vocês É que vocês Você tem que morrer com o casado Vocês não são, vocês não são belos como eu e o Robinho Eu e o Robinho sabemos o que são milhares de mulheres Exatamente Se oferecendo Ó, claro E elas vêm com muita fúria Eles vêm com muita fúria Eu sei o que você sofre Eu sei o que você sofre E é muito difícil Eu já falei pra minha esposa sair Pra dar valor pra essa carcaça aqui Ela tá fogo É isso aí É muito oferta É muito oferta E a mulher Eu vou falar pra vocês Vocês mulheres são terríveis Que vocês vêm O Robinho também Tem cinco carreiras de insufilme no carro dele Pra não aparecer E mesmo assim elas descobrem Não descobrem o carro Exatamente Eu já falei pra minha esposa isso daí É complicado Bilhetinho Minha esposa é ótima Mas é Você tá no restaurante Ela é brava, né Hoje eu vou cozinhar Hoje é pizza e cale sua boca É assim, não é? É, ela que manda É que vocês não sabem o que é isso Você não sabe Você não sabe Você é feio Ela falou Você não tem esse Jamais Você é feio Você é feio Igual capeta, irmão Essa não sabe o boi O Robinho é um cara O Robinho chegou O Robinho é outro padrão O Robinho é lindo Chegou aqui na rádio Já parou a rádio Já parou a rádio Então é isso que acontece Mega feia Mega burrita Para a rádio Para a rádio Twitter Eu quero checar mais vários aqui Manda É, aqui o Fernando Torejani Pergunta o seguinte Para o Robinho Tá, tá Já tá online Para jogar E o Santos Você sabe que vai ser campeão Aí? Tomara, viu? Oportunidade Boa Dei mole 2003 Dei mole Eu tava lá no Morumbi Tava lá no Boca Foi um jogo difícil, né? Foi esse cara Tomara que ganha agora Era o Tebbis Não era o Tebbis? Carlito Até hoje Depois ele jogou comigo No Manchester City Tirou sal Falou Pô, negrito Ganei eu na Devecada Olha Esse cara é folgado Esse Tebbis também É gente boa Gente boa Gente boa Gente boa E vocês se dão bem Lá com os argentinos também? Agora tá Um relacionamento Um pouco melhor, né? Mas isso é só Aquela falsidade, né? Porque quando chega no jogo O Brasil e Argentina É um querendo matar o outro Mas assim Como a gente jogava no mesmo time A gente fez uma amizade boa e tal Mas sair dali Brasil e Argentina Não tem jeito Não tem como Vocês não são amigos de Face Não De Face Amigo de Face Manda um recado pro Messi Arrasou na balança Se a gente pegar Se a gente pegar Porque futebol é uma coisa Que nós somos melhor mesmo Não tem jeito, né? Futebol Futebol brasileiro É melhor que qualquer outro do mundo Não tem esse negócio de O cara fala A Espanha tá bem A Espanha O Brasil tem uma facilidade Muito grande pra lançar jogadores É impressionante Os jogadores das outras seleções Você vê o cara há 10 anos Jogando no ataque No Brasil Cada ano é um núcleo Vacilou, rodou É, vacilou, deu mole e sai Joga o Neymar, craque É o Lucas do São Paulo O Paulo Henrique Ganso Daqui a pouco Daqui a um ano Já tem outro também Craque O Brasil é o Brasil E você acha que O técnico da seleção Ele tem que escolher Quem o povo determina? Você não acha que Devia ter uma votação Igual tem pra presidente? Sabe por que que não, Emílio? Vou te explicar por que Você acha que não funcionaria? Não, porque cada um Tem a sua preferência Não tem jeito No Brasil a gente tem Milhões de treinadores Entendeu? Eu tenho a minha Você tem a sua Ele tem a dele O treinador também tem a dele Claro que tem aquele jogador Que tá bem Que tá no seu momento Que tem que ser convocado Mas se deixar cada um escolher Ele errou Não, mas o povo escolher Igual escolhe Big brother O cara faz uma Como é isso? Cédula? Votação Uma cédula eleitoral Aí você escolhe seus onze Os onze mais votados Vão lá e jogam E se alguém pagar Pra cem mil pessoas escolherem Não, mas ninguém vai pagar Com certeza Ah, o Jabá, né, meu? Não, não vai ter Jabá Gente, Brasil Não tem corrupção Eu acho muita responsabilidade Pro cara Um cara só escolher É, que nem agora Já tão falando aí Do Mano Menezes Que os caras botam pilha Tão falando Não O Mano não ganhou Dos grandes O Mano não ganhou Da Holanda O Mano não ganhou De não sei o que E o cara também Fica sozinho ali E fica meio É, tendo a seleção É difícil Se todo mundo tem um time Pra jogar Cada jogador que você coloca Era pra colocar outro Se você faz uma alteração O pessoal já critica Que mexeu errado É difícil, né? É complicado Mas enfim Eu tiro pro lado postil Porque na última Copa A gente ganhou tudo Antes da Copa Ganhamos dos times grandes Ganhamos Copa América Ganhamos Copa das Confederações Chegou na Copa E perdemos Do Dunga, né? É Sacanearam o Dunga também, né? O Dunga é um cara Que eu acho ele sangue bom Tem um ótimo relacionamento Com ele, assim Infelizmente ele não deu Pra ser campeão Mas é um cara gente boa Mas você prefere que ele Eu, mano, como treinador Ah, dois treinadores diferentes Não vai afinar, né? Não, não, não Como treinador Não tô dizendo pessoa Nada disso Não, dois treinadores diferentes O mano Mais bagagem assim Como treinador Do que o Dunga O Dunga já foi jogador, né? Conhece também a profissão Dois treinadores diferentes Pra nós jogadores É diferente o treinador Que você vai trabalhar O importante é ele dar a camisa E deixar você jogar Mas é que o treinador O treinador não manda nada Não, é verdade É verdade É verdade É verdade Ó, o Santos Ele tinha um time Quando jogava o Pelé Sim Que aquele time Foi o melhor time Na época era só da camisa E falava Não, então Mas o cara O técnico do Santos Ele dormia Ele botava os onze Fala, joga lá Tomava um Dramin Você pegou o melhor time Da história do mundo, né? Mas se você consegue escolher Os onze melhores Você pode dormir E não fazer mais nada Porque o cara faz o que? Por exemplo O que que você O que que determina A ser um técnico Melhor ou pior? O cara que conversa mais com você Porque não adianta o cara Chegar lá, ó Robin, vou te ensinar a jogar Chega lá pro Neymar Ó, vou ensinar você Fazer embaixadinha É, ninguém ensina ninguém a jogar, né? O cara ainda mais Está tanto na seleção brasileira Você tem que chegar na seleção brasileira Já pronto Claro, claro Mas pra te ser bem sincero Eu acho que o que Diferencia do treinador São as conquistas Acho que o cara tem que chegar e ganhar Só que no Brasil é tão difícil Porque a torcida não quer só a vitória Ela quer a vitória com espetáculo Ela quer a vitória de 4x0 Tem que dar baile, né? Tem que dar baile Eles querem, eles acham que é A torcida brasileira? Exatamente A torcida é imprensa Não adianta ganhar de 1x0 feio Não, Copa do Mundo, porra Copa do Mundo é diferente Mas mesmo assim Se tratando de Brasil A torcida brasileira Ela é meio impaciente Deu 10 minutos de jogo Já não está 4x0 Mas mesmo Copa Tem vezes que o Brasil ganha E os caras 1x0 mas jogou feio O Brasil não jogou bonito Os caras Os caras Todo mundo é um jogador teórico Exato Os negros comentam Eu vou tocar uma Calma, calma Eu vou fazer um break Fazer um break Tocar uma música E nessa coisa Tocar uma música aí Legal Vamos ouvir Mano Brown Salta samba Robinho, Robinho Escolhe Eu escolho a música? Escolhe O que você quer ouvir? Deixa eu ver O que tem? O que tem? Não vai forçar, hein Robinho Olha o computador Entende Não, peraí Eu vou tocar uma aqui Depois no próximo bloco No próximo bloco Seu escola Vou tocar o O que que eu não vou tocar? Você, 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 você quer? Você, 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 você Paga pra mim Paga pra mim Paga pra mim Daqui a pouquinho a gente volta Estamos de volta aqui na Jovem Vão Hoje, Robinho, amigo Aqui está o nosso craque brasileiro da seleção Ela falou que vai me levar pra balada Quem, Amanda? A Amanda tá perigosa Eu não, eu já meia ele perto do sarco Fala aí Amanda, Amanda tá perigosa O Fredinho chama treme-treme E a Mandinha tem, ó Agora ela tá no treme-treme Tá morando sozinha Tá fascina É o que fascina Eu sou mulher casada Tá fascina, mano Tá tostinha igual o arroz da vovó Esquentando a badura Não, não, não Não, não Eu tô que nem você, filho Eu sou Fidel É, falou então Ela lavava o próprio sutiã Eu também sou Fidel Eu posso fazer a pergunta Eu vou fazer o Alfinete Vem aqui hoje Tá morrendo de inveja Inveja do que, mano? Como você fica triste Se não tem um jogador Como o Robinho Que jogou pelo Corinthians Ah, imagina Nós tivemos o Carlito Teves, mano Jogou muito mais que o Robinho Ele gosta de mim É meu parceiro Eu bagunçava o time dele Então ele fica meio assim Mas tá nóis, tá ligado É, aquelas pedaladinhas Em cima do Rogério lá Aquilo lá Nem pênalti foi aquilo lá Você se atirou, mano Como não foi pênalti? Você atirou, mano Aqui é mó chassi de grilo Você encosta nele E você se atira, mano Ô, Robinho E essa cabeleira aí, mano Tá da hora, né, moleque? Não tá, não, mano Eu não tenho cabelo E outra coisa Ele tem cabelo, Alfinete Eu apareci com uma máquina zero Lá no treino da seleção Lá ele saiu correndo, mano Tá, vai querer zoar o bagulho É louco, né, mano Não dá Pode fazer pergunta pra ele, Emílio? Pode fazer pergunta Você não é integrante Pera aí, mano Tô falando com o maluco ali Ô, Robinho Sei que, fiquei sabendo Que você é parceiro do Seedorf De quarto lá no Milan Não é quarto, não É só parceiro, não De quarto é o Thiago Silva E aí, mano Rolou algum papo com ele lá Do Corinthians ou não? Você explicou pra ele Como é que funciona a ZL aqui Pá Vou te falar que ele tava Amarradão pra vir pro Corinthians, né Ronaldo Chávez Coelho Presidente Mas aí o Milan fez Acho que a proposta tá boa Como ele já tá Nove anos na Itália Resolvi ficar lá E ele fala português Eu falei pra ele também Fala, porque a mulher dele é brasileira E eu também falei pra ele Falei, ó Cê vai pro Corinthians É um grande time e tal Mas sabe que Normalmente cê vai perder pro Santos Ah, falou 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 as ideias lá Tá bom Então cês vão ficar sem o Seedorf Ah, por enquanto, né Pelo jeito, né Os caras tão Por enquanto não ali Não, mas vai estrear o Alex Um ano, um ano Mais um ano Vários caras bons aí Cês vão tomar um coco do Penharol, viu Segura o Penharol lá no Uruguai Que cês vão ver, viu Nem sabe se vai lá Como é que foi Já chegou lá Como é que tá Vai de onde? Vai de onde? A cinza, tá tudo Vai de bumba, mano Vai de busão Vai de avião até Porto Alegre De Porto Alegre vai de busão, é isso? É, vai chegar lá sem coluna Mas tá tranquilo Vai, cê vai comentar o jogo Em alguma emissora aí Não, não, não Que outro dia cê apareceu de bicão Lá na Globo lá Que nem te convidaram Cê apareceu lá Os caras me chamaram lá Pra fazer uma canjinha Pra ver se eu dou Pra essa parada aí De comentarista É um negócio só em campo, meu Pode abrir, ó Amandinha tá impossível Não, é Tá mesmo Tá no círculo Vai, Amanda, vai Vai que a troca É o tipo de Segura Vem cá, Amanda Vem cá 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 Primeiro manda o presidente Depois manda o treinador E os jogadores Mas vocês não são em si mesmo Assim, tá Cala a boca Eu sou mais rico que você Não, não é nem a questão do dinheiro Tem alguns jogadores que são rebeldes E assim Tem alguns jogadores que não fazem Tudo que os treinadores mandam Assim Mas hoje em dia os treinadores Tão muito gente boa Eles sabem que Jogador de futebol Você não precisa ficar pegando muito no pé Só ali na hora do treinamento A exigência do treinamento Corre, se dedica E depois também não pode ficar em cima Porque cada um tem sua vida Que nem eu falei antes Desde que o cara chegue lá Se dedique Chegue no horário Não chegue atrasado E treine bem Acabou o treino Acabou o jogo Cada um com seu cara Você queria que fosse tipo O Renato Gaúcho Seu técnico Que ele deixe pra balada Contanto que você faça a sua parte Não importa se você vai virado É, mas o mano também Nunca falou nada O Muricy também Não fala no Cimete O Dunga também não Acabou o jogo E o Felipão? Eu nunca trabalhei com o Felipão Achei ele um cara sangue bom Nunca foi meu treinador Ele é bravo, né? Tem cara de ser bravo, né? Ele é bravo Não pode ir pra balada É, mas Não tem como segurar Vai segurar os garotos Não, mas pera aí Nós estamos falando Eu acho que é o seguinte Tem importância O treinador Quando o cara Tá começando a jogar Não Claro que tem Na seleção brasileira Você acha que o Mano Menezes É um mero nada? Deixa eu falar pra você Na seleção brasileira Se colocar você Marge Lúcio Não Ai, que horror Se você montar onde cai Fala, ó Entra lá e joga Não, claro que não Vai lá, compadre Toca a bola Na seleção Rasteiro Seleção Cruza, compadre Cruza Seleção Carioca tag Seleção só tem cara bom A seleção Nem precisa treinar Vai precisar arrumar a cara Claro que precisa Não precisa Eu tô falando toda a transmissão Eles não são entrosados O Galvão Vai querer jogar de lateral direito Tá faltando entrosamento, amigo Mas o Galvão mente É uma fogueira de avaidades, amigo Conversando com o Rabinho Sabe o tudo Ele tava balançando com o Eric Clapton De repente, Robinho Você tava falando um pouco, né, mãe? Ela tá impossível Ô, Rabinho, aproveitando os maloqueiros Eu acho Eu acho que a seleção brasileira Não tinha que ter Claro que precisa ter técnico Faz a menor diferença O Rodrigo Paiva Pudiu o seu técnico O Rodrigo Paiva Que é um cara legal Não, acho que não tem nada a ver Aparece pouco também Deixa o Robinho falar É, deixa o cara falar Precisa ou não? Precisa, pô Tá maluco? Sem treinador Virou uma bagunça só, pô Aí o jogador faz o que quer Um chega no horário Outro se não chega Vocês do pânico Vocês do pânico vão querer invadir O lá, concentração Igual a gente já invadindo Não, quase morre Virar dona sem cafetina É um horror É verdade Eu acho que ter treinador Ele é muito importante Claro que Com toda humildade Os jogadores que fazem a diferença Sempre, né Dentro de campo Talento individual Mas é muito importante O treinador Mas por exemplo O treinador tira O Robinho não tá bem Pô Você não quer saber Você não quer sair Ele vai lá e tira Acabou Tira, coloca outro Que pode mudar a história do jogo Pode ajudar de uma outra maneira Acho que é importante Mas não é que não tá bem Ah, tá bom, Emílio Falou Como é que o cara não tá bem O cara não tá bem Se o treinador não fosse importante Ele se machuca, jegue O que que tem? Só aí que ele não tá bem Imagina, tem jogo O cara não tá numa noite boa Pô, você pega a seleção Quem vai jogar? O Robinho, o Neymar e o Ganso Certo? Tá E mais um lá O Pato, sei lá Certo? Você tem outros três melhor que esse? Pra você colocar? Você não tem Aí você pega e põe os três Emílio, de repente Ele acha melhor Se perder, você fala A culpa é minha Emílio De repente o cara não quer jogar com três Atacando, joga com dois Porque outro time tá atacando mais Ele quer se defender mais Tudo isso é lógico Conversa, Cariola Como é conversa? Você conversa Ô Robinho, você que joga em esquema tático Não é, porra Faz diferença É papo de técnico Não é, porra Eu não ganhei ali Eu não ganhei de pinto do futebol Eu não ganhei de pinto Falou agora Na Libertadores lá Aquela final Pô, o esquema tático do Boca foi sinistro, cara Vocês não conseguiam chegar lá no meio Depois do meio campo Ele tá ligado com o que eu tô falando Do quê? Ué, pergunta pra ele Do quê? Ele não concordou Cala a boca, não Tá se derrindo, se derrindo Ele quer discutir, bom Eu tava ali Eu tava no estádio Eu tava no estádio Não sabe no Bobinho A bola não chegava no Robinho, velho Tô zoando É aquela depressão Porra É, mas não é Cada treinador tem seu idiota Tem o seu esquema tático Deixa eu falar, deixa eu falar Cada treinador tem seu esquema tático diferente Tem a estratégia de jogo Que ele gosta Que ele se adapta Que ele acha que dá certo, né E eu acho que o mais importante também É você saber as peças que você tem na mão Às vezes você tem Três zagueiros que são do mesmo nível Você não vai jogar com dois zagueiros Você vai jogar com três Porque os três são bons Enfim Cada treinador tem a sua maneira de jogar Então Então É aí que eu tô falando pra você Só que o Emílio tá falando Ele quer dizer que é só O Emílio É figuração É Voltou os caras lá e falou assim Vê, joga Mas é porra Ali não é Porque assim Se você tem mais jogador de ataque Você põe no ataque Põe 12 atas Põe lá o Lúcio lá O Lúcio lá O Lúcio atrás Na zaga Ele põe o goleiro Qualquer goleiro ali O lateral que é bom lá O O Daniel Alves Daniel Alves ali Bota um Uma coisa Um apanhado Um apanhado Acabou E não tem que trocar Aí fica o Galvão lá Está sem criatividade Esse meio de cara Vamos ver como é que se comporta O Robinho no princípio E vocês só tem volante Amigo E vocês ficam repetindo Mania de dar chute Viva uma fase terrível Vamos às perguntas dele Gente Que são as perguntas O técnico não faz a menor diferença Carioca Tá bom Então Sou mais você Robinho Vai pra cima deles É menino Robinho O Gu Underline então Pergunta pro Robinho Se existe a possibilidade Da sua volta ao Santos No ano do centenário Eu acho que não Muito difícil Porque A temporada é muito boa No Mila Mas a próxima temporada Você pode estar ruim né É então Mas aí já é 2012 Mesmo eu estou jogando mal Vou ter que ficar lá até Pelo menos a metade Do meu contrato Até umas 3 anos de contrato Amandia está apaixonada Ela está apaixonada Você está brincando É Eu que conheço eu sei Tá Para Não Não Chega Está rebolando na cadeira Para Está rebolando assim Na cadeira Está com a perna cruzada A peludona está impossível Para Está perdendo Vamos lá É a sua mãe que gosta de mim É Minha mãe é fã dele Dele e do Adriano E você não é Não Que isso Ela Deixa eu perguntar Você acha que o Adriano vai Você acha que o Adriano vai Que o Adriano também se machucou Está gorda O Adriano é um cara de boa Sangue bom De bom coração Acho que eu quero que ele jogue bem Que ele melhore né Ficar sem jogar Ninguém tem disso A imprensa Às vezes critica O cara está machucado Eu acho que o cara se machucou Porque quer Tomara que ele arrebente no Corinthians Tomara que ele jogue muito bem Todos por ele Tomara que não Você faria que nem aquele jogador Lá que está jogando Um salário mínimo para jogar Eu achei muito amor O Juninho é pernambucano Faria Duvido Apesar que Eu não sei se isso daí É meio marketing também Eu não sei Mas eu faria Eu acho que Eu jogo futebol por amor Lógico que é minha profissão Eu jogaria muito bem Para fazer o que eu faço Porém se eu não ganhasse nada Eu ia jogar do mesmo jeito Eu amo jogar bola Você é muito rico né Jogar futebol Para mim É igual Fazer amor com a minha esposa Toda hora Todo dia Não foi isso que ela falou Viu Tá bom então Parabéns para sua esposa A inveja da Amanda É o ciúme Que ciúme É o ciúme Ótimo Amanda até passou base No sovaco marrom Ela está bonita Twitter boleta Twitter Tem muita pergunta Para o Robinho aqui Caravo nojento Muito obrigado Eu queria dizer O cara está com tanto gravo Preto Nojento Esteticismo Por favor E Jacogos Gente o Robinho está aqui Por favor Calma isso Vai com o marrom Não é que a peludona Está no seu Pera aí gente Pera aí ó Robinho está aqui Pera aí Eu sou o cara chico Eu sou o cara chico Eu nunca comi arroz Feijão e ovo Eu vou falar isso aí Europa Você vai ver ele engravado O Lucas Negritos Pergunta o seguinte Robinho Jogaria em outro time Sem ser o Santos No Brasil Jogaria sim Claro que eu tenho Uma história muito Eu tenho uma história Muito bonita no Santos Meu pensamento é sempre Jogar no Santos Mas eu não sei o dia de amanhã Mas depois eu sei lá O diretor do Santos Não quer mais a minha presença Aí eu vou ter que seguir minha vida Pagar mais ele vai amigo E o Moisés Mafos Pergunta o seguinte Se você Se arrependeu De se transferir Tão cedo Para o Real Madrid Você recomenda Que o Neymar Faça o mesmo Não me arrependi não Sai no momento certo E eu acho que o Neymar Ele que tem que decidir O futuro dele Cada jogador tem que sentir O seu momento de sair Eu acho que ele está Arrebentando aqui no Brasil Tem tudo para arrebentar Também lá no Madrid Se ele estiver aqui Mas aí é só com ele Ele que sai no momento De ficar Mas é difícil para o cara É Não sei quem é o chato Que eu chamo no rádio Aqui Ei Robinho Porque você é um cara Que você sentiu na pele Esse negócio de ir para a Europa E o tempo que se leva Para a adaptação É difícil É idioma diferente Você está longe dos seus costumes Entendeu No Brasil Você está bem adaptado Feijãozinho Exatamente Quando o Neymar foi lá Ele comeu um feijãozinho em casa Uma vez me visitar lá em Madrid Ficou louco Devei ele lá Então Mas isso que a gente está falando agora Que acho que acontece com o jogador Porque às vezes tem jogador Que arrebenta No seu país Aí vai para um grande time Que tem mais visibilidade Aí ele Não consegue Não consegue ser o mesmo jogador É o que a gente está falando Do Messi Que joga muito bem No Barcelona Mas chega na seleção brasileira Argentina Desculpa Na seleção argentina Ele não joga bem E vários jogadores também Aqui do Brasil Se destacaram em clube Às vezes vai para a Europa Não dá certo Às vezes vai para a seleção Também não funciona Isso é o que? O cara dá uma amarelada? O cara dá uma O que que é? Falta confiança Confiança Adaptação É uma série de fatores Você está chegando No clube novo Você fica meio sem confiança De fazer aquilo que você está fazendo No seu clube Muitas vezes o treinador Coloca para jogar Em posições diferentes Porque quando você chega na Europa Hoje menos Mas na minha época O treinador coloca você Para jogar Por exemplo Você é atacante O cara coloca você Para jogar no meio E fala Se vira Aí você tem que jogar bem no meio Até você ir Se adaptando Aí ele vê que você tem talento Você fala Agora não quero mais jogar aqui Mas tem que ir conquistando O seu espaço Você começa tudo do zero Não é porque você arrebentou aqui Vai chegar lá Achando que não Hoje por exemplo O Neymar Um jogador espetacular Mas ele pode jogar um jogo mal Porque ele já jogou Milhões de jogos bem Entendeu Então ele já Tem um certo crédito Na Europa já não é assim Ele vai ter que começar tudo de novo É porque o cara da Não sei se é mentira do Galvão Também Que esses caras inventam Ele falou que o técnico Da seleção da Holanda Não conhecia ele Falou que não Não conhece Não conhece Talvez nessa situação O treinador Deve ter até falado Para não dar tanta moral Mas tem treinador Que não conhece mesmo Tem treinador Que não gosta de brasileiro Porque O jogador brasileiro É meio preguiçoso Para marcar Só gosta de jogar Paca bola no pé Não entende É isso? Tem essa fama? Tem essa fama Ai que horror E o Ganso E o Ganso Não é tão badalado Quanto o Neymar Todas as contusões Mas também é um cara Bom demais Eu acho que os dois São jogadores fantásticos O Marco Luke Que é legal Quê? O Marco Luke O Marco Luke Tá pegando a irmã dele? Não, não Eu sou casado Mas era gatinho Eu falei pra ele Se eu não fosse casado Eu ia escurecer mais A empresária dele É A empresa é a família A empresa é a escurecida Na família É só branquinho Mas eu sou casado Ô Robinho É verdade que pediram A ficha do Ganso Pra você lá no Milan Querendo saber Se ele era pagodeiro Se ele curtia uma farra Já perguntaram Quando o clube Teve interesse nele Fez essas perguntas Será que o cara Vai pra balada Eu falei Não, o moleque É sossegado Tranquilo Joga bem Do treino pra casa E de casa pro treino Já vai Já vai agora Tá louco pra ele chegar lá Pra vocês fazerem aquelas festas O corinthiano Eu nem faço festa Já vai agora amigo No meio do ano Ganso Vai pro Corinthians Não vai pro Milan Pode ficar triste Que ele não vai jogar Não, mas vai ter que pagar A multa pro Santos É pro Milan Ele nem do Santos é É pro Milan Lógico que é Lógico que não Ele é do Palmeiras Ele é do Santos Robinho Ganso Ele é da mãe dele Ah, que tamanho dele É Tem lá um Trinta por cento do Santos Então É Esse Corinthians tem Quantos por cento do Corinthians Qual é a multa dele? Qual é a multa dele? Qual é a multa dele? Ele vai presa lá Sei lá quanto Qual é a multa dele? Mais de cem milhão É, então Vai lá o Milan O Coríntio já tem O Coríntio já tem Lá tá Coitado, bicho Pedindo emprestar O Coríntio já tem pra pagar, mano Nós tem Tá sobrando lá Vai construir estádio Tá sobrando Vamos construir estádio Trazer o Ganso Robinho, eu queria agradecer muito a sua presença Sabe tudo e um pouco mais O Robinho aqui hoje Ó, um dos jogadores na Copa do Mundo, Emílio Quantos patrocinadores Quantas empresas você emprestou a sua imagem Durante a Copa do Mundo? Vixe, pergunta é difícil Falou o cara do meio mensagem Não, é verdade O Washington e Venda tá imposível Aí você vê o Nizam Pera aí, gente Pra mais de início Estava almoçando com o Nizam, amigo O Robinho, ó Deixa eu falar Fidonata Essa seleção aí Informação, analfabeta Essa seleção Marinho Niza Fica quieto aí O Cláudio Rodrigues Fica quieto aí Essa seleção aí na Copa América Vai ser difícil trazer esse canequinho, hein? Tá, vai ser difícil, mas não é impossível Vamos tentar Os argentinos vão fazer tudo pra que isso não aconteça Imagina o Brasil ganhar lá na casa dos caras Não, eles não vão deixar Eles não vão deixar Mas vão ganhar O juizão vai dar aquela colaborada Ah, vai tentar, né? Mas vão ganhar contra juiz, contra torcida Muita mãe de santo Muito bom E dá entrevista pro Pânico lá na Copa América, hein, Robinho? Ó, dou uma moral pra você Saber você que é essa touca Parecendo um peru com camisinha, pô Robinho, muito obrigado pela sua presença Grande, Robinho Impaixonei Ele ia fazer uma declaração aqui Pois não, uma declaração para a Mandinha A Mandinha Cara, olha a música de fundo Mandinha O que? O vestuareamento do dente? Não, o sorriso é bonito assim É Reparou no sorriso, né? Tô brincando Queremos dar um beijo pra sua mãe, que é minha fã Sim, porque ela curte Como ela chama? Cidinha 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 Cidinha, um beijo pra você, Cidinha Cidinha da... Cê vai ganhar um Yakult agora Amanda, cê está apaixonada Tá apaixonada? Cê está brincando É o sonho da mamãe É o sonho da mamãe Amanda, a minha esposa é Silventa, cara Eu respeito muito a sua família Eu falei, Silventa, por que você fosse casar com um cara bonito e disser Silventa assim? Pega um cara banguela que não tem problema Obrigado Robinho aqui na Jardim E agora chegou o momento Vamos ver aqui a promoção da Nokia Vale pra você o smartphone Nokia Ou o X201 ou Nokia C3 com o E5 Eu preciso saber como é que você anda perdendo seu tempo Vamos ver aqui, alô, quem fala? Alô? Quem está falando? É a Ana Paula Olá, Ana Paula, tudo bem? Tudo Cê está falando de onde? Joinville Joinville Joinville, Santa Cataralha Então você vai contar agora como você anda perdendo o seu tempo Tá ok, eu vou te contar Foi assim Um dia, perto dos dias namorados, eu resolvi fazer uma surpresa pro meu ex-namorado, né? E ele morava bem longe de mim Então já era tarde da noite, de repente resolvi sair de casa e vou fazer a surpresa pra ele Ah E aí eu peguei o ônibus e tal e começou a cair aquela chuva, aquela chuva, porque aqui em Joinville quase não chove, né? Certo Cheguei no terminal do centro e estava todo alagado, na altura da plataforma já, assim, né? Todo mundo meio apavorado, assim Aí um ônibus parou no meio da praça da bandeira, que é uma praça que tem do lado do nosso terminal do centro E todo o povo foi correndo no meio daquela água suja, que já estava tendo uma crise já no meio de tudo aquilo Todo mundo se amassou dentro do ônibus no meio da praça, só que já era tarde demais Aí eu vi que eu estava ferrada mesmo Estava tudo alagado e fundiu o motor do ônibus Então acabou que a gente ficou até 5 horas da manhã no meio da praça da bandeira Sem ninguém poder chegar na gente, nem o caminhão do bombeiro, nada Foi a maior perda de tempo da minha vida Passar a noite em um ônibus em uma praça Merece o Nokia bonito Você merece Merece bonito Porque você sabe que a partir de agora, você vai ganhar de presente Parabéns, Ana Paula Você acabou de trocar o seu tempo perdido por um smartphone Nokia Que beleza Agora você vai poder... Fala Eu quero mandar pra Estreo do Cabelo, pra Jazz, pro Elias, pro Jazz, pra todo mundo que está me ouvindo Muito bem E agora, com o seu Nokia, você pode acessar a internet, vai falar com seus amigos nas redes sociais Vai ter um chat direto pro seu celular Pra nunca mais você perder tempo dentro de um ônibus com enchente ou sem enchente, tá bom? Tá, obrigada Um beijo, Ana Paula, produção Valeu A produção vai entrar em contato com você, pode falar, beleza? Tá ok Só isso? Tá falando muito, tchau Deixa ela falar Vamos tomar o Nokia dela Uma historinha bonita dela Um beijo pra você, tá bom? Vamos mandar beijo, né? Tchau, tchau Tchau Muito bem, Ana Paula, Ana Paula Vamos embora? Vamos embora Ah, você quer mandar um beijo pra sua mãe? Coloca o bicho Eu quero mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai E pra você Alô, galera Minha mãe é Cássia Olá, Cássia Cássia, um beijo pra você, Cássia Vem um dia aqui na emissora E você está convidada a assistir o Pânico lá na Rede TV, tá? Obrigada E boa sorte pra você Tomara que você esteja Um dia você vai estar na Olimpíada Aí você vai levantar o caneco e vai falar assim Chupa seus trouxas Ele já tem ouvinte rogas E eu vou assistir isso aí, ó Você vai levantar o canacão Vai falar Chupa seus trouxas Aí eu vou lembrar de você Vamos embora? Vamos nessa Então vamos embora Amanhã quem teremos no programa? Quem vai ter? Vamos lá, Futeira Vamos lá Você não tem no e-mail? Vai, Silveira Não, não tem Só tinha o do Robinho hoje Aliás, eu falava no Robinho A Amanda ficou apaixonada Pela primeira vez no programa Amanda Nossa, você falou isso Bruno Gagliasso Falou isso Paulinho Não, não Robinho foi diferente Paulinho do Salvador Não, mas hoje Eu senti uma Hoje Hoje até do Mano Menesse falou Ficou excitada Amanda Cala a boca Fica na melanina Eu vi os seus olhos Melanina Mareados Foi mesmo Brilhando Você quase chorou Tá bom Quando eu vim aqui Uma semi-gringuinha Eu vou começar a falar Como você fica florescido É vingativa Ataca com o suvado É só É só teu olho verde O cabelo mais Mais pro loiro natural Você fica todo aberto Você tem ciúme de mim Emília Emília, eu te conheço Emília 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 Como você tem ciúme Su, eu te conheço Você não tá falando de mim Agora eu vou falar de você Como você tem ciúme E ainda mais que a sua mulher A mulher está viajando Está abandonada Não estou abandonada Eu falo com ela todos os dias Com sozinha No dia dos namorados Emília Eu falo todos os dias Por SMS E também pelo grande Skype Eu sou uma pessoa Com a webcam Eu sou uma pessoa conectada Com a webcam A grã já vai tremer Semana que vem Quando ela voltar Vamos embora 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 Muito bem queridos Amanhã Até amanhã Meio dia estaremos de volta Aqui na Jorimba Tchau Acabou mesmo Acabou Acabou mesmo Acabou mesmo Acabou mesmo Acabou mesmo Acabou mesmo Acabou mesmo Obrigado.